E aí galera, agora eu vou mostrar aqui a última tartaruga que é o Donatello. É aqui atrás da embalagem, é igual as outras mesmo, né? E vou tirar aqui na lateral. Deixa eu tirar isso aqui também, tem que ter cuidado com esse dentinho dele aqui, né? Esse bastão, eu acho que é um pouquinho, muito bonito. Vou tirar essa base. Aqui é a base com o nome dele. Vamos encaixar aqui o pezinho. Deixa eu só conferir aqui, ó. Detalhe aqui no fundo. Tem a data aqui de 2012. Tem bastante tempo. Vamos lá. Deixa eu encaixar aqui. Mais um pezinho e o outro do pé. Deixa eu ajeitar aqui. Ele também tá com a cara nervosa. Aqui atrás tem o local de colocar o bastão dele. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui atrás. Vamos ver se a altura dele é diferente. Creio que não. Parece que é um pouquinho menor do que o Rafael. O Rafael acho que é o maior. Mas tá aqui o Donatello. Deixa eu tirar o bastão. Então, no filme agora recente, o Donatello é bem tecnológico. Ficou interessante essa releitura aí das tartarugas. Vou achar uma coisa bacana pra ele aqui. E vou deixar quietinho aqui. Não tô achando. Tá aqui então o Donatello, né? Ele tem as articulações também igual aos outros irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. Que esse bastão tá um pouco empenado. Acho que é por causa da embalagem. Aqui na sua base é o Donatello. Deixa eu só girar aqui. Lembrando que essas tartarugas são baseadas em 88, tá galera? No desenho, né? E os filmes também antigos são baseados nos desenhos, né? São bem parecidos assim. Os antigos e os novos são totalmente diferentes. E eu vou colocar cada um de lado, né? Pra finalizar aqui, né? O Leonardo, com a sua espada aqui, difícil de segurar. O Rafael, que tá aqui. Também com a sua cara, né? É borrosa. Vou deixar de lado aqui. Michelangelo e Donatello. Os quatro irmãos, né? As tartarugas. E isso aí, galera. É... Eu fiz um videozinho de cada um. Pra não tomar muito tempo de mostrar um por um no vídeo só. Fica muito grande. Então, tá aí. Eu fiz um vídeo de cada e finalizei aqui com o Donatello. Mostrando a coleção aí das tartarugas de 1988. Tem outras versões. Eu não sei. Acho que a Neca também tem. Não sei. Não sei. Não procurei outros pra comprar. Eu vou ficar com essas aqui mesmo. E... É isso aí. Vou só dar um... Um zoom aqui, né? Um zoom aqui em cada um. Um zoom aqui... Pra finalizar. Um zoom aqui. Olha só. Ganado, Rafael, o Leonardo já deu aqui na tela. Valeu, gente. Gostou? Dá um joinha aí. Valeu! Fui! Tchau, tchau.